E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Chinex na área, tamo de volta no GTA V E hoje nosso patrulhamento vai ser com a spin da PMSP Spin do Renan Mods, beleza? E vamos lá! Vamos lá no atendimento dessa ocorrência aí É aqui ó, é uma ocorrência estranha, é aquela pessoa ali atravessando a rua Mulher Bom, hoje nós estamos com skin de policial feminino então nós podemos valer a revista aqui É, será que não dá pra mim? Ah, dá É, nem precisava né? É, na verdade Eles Não tem passagem É, é o 7 O que será que é pra fazer? Mudou o local, destino Colocá-la Dentro da viatura aqui Oxe! Oh meu Deus do céu, agora eu não consigo sair galera E agora? Ah, saí É... É, vamos ter que algemar ela e colocar lá Calma, você é muito Não vai ter muito o que eu... Fazer, né? Vai, Steve É, você é ligeiro, hein? Vamos lá, vamos conduzir ela aqui Pra depois o mais rápido que der Pra nós continuar a patrulha Acho que eu vou gravar o outro com Thor, hein? Beleza, vamos colocar... Virar aqui, ó... É, beleza Vou ter que tirar o goletinho ali É, beleza Vou ter que tirar o goletinho ali Olha... Beleza, deu certo Bom pessoal, a mulher já Já foi conduzida Vamos continuar qualquer coisa que eu estou bebendo tereré Por isso que às vezes eu demoro para responder Vamos começar a continuar a patrulha No interior Naramba, só tem polícia nessa cidade Rodando de um lado para o outro Polícia e caminhonete Tem uma pessoa andando Um carro, um motoqueiro Que nos abordaram Se conhecem os dois Polícia e caminhonete . 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 O que diabo? Daniel Jopt Primeiro do 10 de 1994 Quase Quase junto Com a minha idade Eu nasci primeiro do 10 de 1991 Quarta e o 8º Deixa eu checar de novo só por garantia Novembro 7º Segundo 3º Do certo Surfer ali que é a marca do veículo Jesus É Certinho O maior país O maior país O maior país Não levante a criação Joder A barriga Nesta terra Búrritu Vai 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 Responde 1 Búrritu Espera ai, será que é esse um burrito? Ah, ali! Lembrei! Tô iniciando a abordagem ao veículo. Olha como segura a arma certinho minha, nossa! O que é isso? É incrível! Olá! Ah, porra! L.S.P.D., você quer tirar a sua a**? Eu vou te ensinar 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 a sua a**? Não estou. Eu posso. Seremos de volta do Código 4. Os seusFor água são neutralizado. Não officerques bloqueadores. Ficou! Tava, mano. E o spray? Os caras tudo de AKM, galera. Eita, tinha outro aqui, ó. Meu parceiro derrubou. AKM. Nossa, velho. Que ocorrência louca. Vou chamar o IML aqui. Vamos aguardar o IML, galera. Que ocorrência top, velho. Os caras puxou, cara, a arma. Encarou mesmo. IML chegando. Essas armas, né, vai ter que recolher elas, tá? Vou esperar primeiro fazer o... A remoção dos corpos. Vai, 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 pá. Nós vamos ficar aqui. Vamos ver um sentimento de propósito, pessoal. Ó, eles vão recolhendo aqui. Eu já vou recolhendo as armas. Vou tacar a AKM aqui. Vidro estourado. Muito louco quando acontecem essas ocorrências, cara. Essas ocorrências aí, galera, tudo no aeroporto. De aviãozinhos, os caras querendo roubar. Aquela ocorrência que sempre cai em todo vídeo, praticamente, já tem joelho, já. Beleza, acionei o guincho. Vem, tiro pra cá. Vem, tiro pra cá, pra cá. Vamos ver o trânsito aí. A viatura tá com as marcas de tiro, mas... Tá feia. Beleza. Bom, vamos retomar aí. Sangue no chão, ó. Oi! Do jeito que a mulher entra. Opa! Sempre dá isso, essa ocorrência, galera. Eu até acostumei. O cara, decide o que você vai fazer, ou você vai ficar... Beleza, vaza, some. Não precisa de você mesmo. Bom, galera, já estamos com outra ocorrência já. Opa, é no prédio aqui, no prédio dos cracudos, no prédio dos cracudos. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Em cima. Gira, eu não sei se o cara está armado ou não. Meu parceiro. Nós estamos no mesmo andar. Vai, vai. E aí? Parou. Joga a arma. Isso. Deita. Você desculpa. Você desculpa. Nem viu nós chegando, galera. O que nós temos que recolher? Fazer outra geral nele, que ele estava com uma sniper. Deixar um parâmetro. Hum. Bora Por onde que eu saio aqui? Que já esqueci Por onde que eu saio o Cracudo? Oh skin, boa Colocaram ele na barca Meu parceiro tá vazando fora Se ele não pegar a viatura e ir embora na viatura Ó, tá indo lá no pontinho branco Ah não, ele vazou fora Aí galera, por isso que eu não Pego parceiro, tem gente que fala Ah, não Não faz mais igual antes com o parceiro Por causa disso, ó, dá um trabalho da bichinha Toda hora tem que ficar spawnando um parceiro novo Só pra andar com outro Na viatura Inclusive O maluco falou que No outro vídeo que eu não dei tiro no pneu do carro Meu Deus do céu Eu vi aquilo e falei Não acredito O cara nem assistiu o vídeo todo E tava comentando asneira Mal voltei Já tô tendo que... Vai, entra aí dentro Se você sair eu vou dar um tiro na sua testa Se é assassino, né Vamos ver se é mesmo Bom, dispensa aí o... O Steve A viatura também, ó Casquete Tá pequena Essas viaturas parece que tá estreita, né Também eu não sei como que é Bora, bora Ué, ué, ué Peraí, eu vou deixar Vou deixar o ladrão lá, né Eu vou perseguir com o ladrão Ó o piseiro que tá Ué, tinha dado QTA na ocorrência Vamos ver se não vai sumir Dispatch, nós temos olhos na frente Não, não, não Cadê o Tudo? Cadê o Tudo? Cadê? Está por aqui Ok Cadê? O que é a Pilar da Mãe? Bom, a Pilar da Mãe! Pilar da Mãe! Pai! Se eu acalmar o bracinho Uh... Vai.' Muito bem Usually Isso Eu acho Não Eu gostei Do que Fui de base, se esconde mais fi Se esconde mais o negócio fica doido Mandei roubar o caminhão Entra no carro de polícia agora Beleza, chamei o guincho O policial da viatura de Thor ali deu o pé E bom pessoal, por aqui eu vou encerrando esse vídeo Espero que tenham curtido, teve um pouco de ação né ele Foi até interessante esse vídeo Mas é isso aí, é tipo Tipo isso mesmo, a gente nunca sabe quando vai ter ação Quando não vai ter Vai tá faltando, a galera da LSPDFR Podia soltar uns plugins novos aí né Dá uma atualizada aí nos plugins Mas antes eu quero os mais legais que tinha né Mas é isso aí galera, valeu, falou, abraço Até o próximo vídeo e fui!